Se você me responder mais uma vez com ignorância, você vai desligar. Eu não tô encoronando. Porque é só você começar a jogar. Não dá pra ver. Não, eu não posso nem rir agora? Rir, pode. Ai, então eu tô rindo. Não, você tá rindo aí, que é de abuso. De abuso não, eu tô rindo. Sim. De abuso. 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 Vamos lá. Vamos lá.